Eu atuava como profissional da área de educação física, então eu estudei educação física, me especializei em treinamento de alto rendimento pela Unicamp e atuava muito com atletas de alta performance, muito focado para o esporte. E em 2003 começa a história de eu montar meu centro de treinamento no interior de São Paulo e nesse centro de treinamento eu sempre tive tudo que era de melhor, desde o início eu buscava isso. Então eu tinha desde um estúdio de pilates até uma estrutura de uma academia completa, tinha médico de esporte, tinha nutricionista de esporte, tinha área de fisioterapia, então era um centro mesmo de treinamento com assessoria esportiva, então cuidava de atletas desde nadadores, corredores, triatletas. Então com esse olhar sempre de trazer o que era de mais moderno, tecnológico para o ambiente esportivo, que é o que eu gostava, porque eu também sempre fui envolvido pessoalmente com esporte, eu me deparei com o Bodymetrics. Eu conheci o Ultrassom através de um professor meu da universidade, que depois da universidade eu me relacionava muito com ele e fazia cursos de extensão com ele, cheguei a fazer mais uma, como se fosse uma pós-graduação com ele e ele foi a primeira pessoa que teve acesso, que eu conheci que teve acesso à tecnologia em 2009 e aí aquilo ficou no meu radar, o tempo foi passando, o espaço meu de treinamento crescendo, quando em um determinado momento isso veio à tona, eu falei, meu, vou trazer o Bodymetrics para cá, porque era um momento de eu evoluir o meu setor de avaliação, eu falei, isso, veio essa ideia, eu falei, meu Deus, vamos trazer. E aí não tinha como comprar no Brasil o Ultrassom, e aí surgiu a oportunidade de negócio, então algo que eu falei, eu sempre fui muito empreendedor, sempre fui uma pessoa que farejava e fareja até hoje oportunidade de negócio e na época não foi diferente, eu falei, preciso trazer esse negócio para o Brasil, como que eu faço? E não foi fácil, porque quando eu entrei em contato com a fábrica e eu mandei, lógico, no começo de um relacionamento por e-mail ali, né, e eles me perguntaram, poxa, quais são as marcas, quais são as empresas que a sua companhia representa aí no Brasil? Não tinha, né, não existia nem essa empresa ainda, não existia uma, a Absolute Imports Limitada, né, que existe hoje há mais de 13 anos, não existia na época. E aí eu falei, não, né, eu me coloquei como treinador, que eu tinha meu espaço e esse assunto morreu ali, porque não evoluiu. Isso foi em 2013, mais ou menos, e aí o engraçado é que a história Bodymetrics é algo muito intrigante até. Eu estava para sair de viagem para os Estados Unidos e na época, 2013, naquela época a gente, naquela época eu tinha muita mania de imprimir as coisas, porque ainda mais que era em inglês e eram e-mails trocados falando de negócio, tudo, e eu trazia isso para minha mulher para dar uma olhada, porque, apesar de eu ter um inglês razoável, porque eu morei um pouquinho na Inglaterra, quando era essa parte mais de interpretação mesmo, de negócio, tudo, eu sempre trouxe para ela, porque ela é professora de inglês, é diferente, então ela tinha uma interpretação muito melhor e a gente trazia isso ali e aí um desses e-mails amacetado ali, dobrado no meu armário. E não sei, peguei minha mala para sair de viagem para os Estados Unidos, de férias, ia fazer uma viagem para Los Angeles, depois ia para o Hawaii, e do Hawaii a gente passaria por Vegas, era uma viagem super bacana, assim, de férias. E aí eu puxei minha mala, caiu esse e-mail. Aí eu olhei e falei, nossa, olha que legal, amor, isso daqui, lembra dessa fábrica aqui que a gente conversou e tal? E aí eu peguei esse e-mail e falei, você lembra? Ela falou, lembra, eu falei, me dê um negócio, eu falei, cara, eu vou retomar com esses caras, eu estou indo para os Estados Unidos. Mandei um e-mail para eles, falei, na verdade, contei uma história que eu estava indo para os Estados Unidos para visitá-los. Falei, vamos marcar uma reunião aí, vou até aí, quero ir para a fábrica, quero conhecer, mostrar minha cara para vocês. E foi o que aconteceu.